Aumente o seu volume Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida Tô de bem com a roupa Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô de bem com a vida Tô de bem com a roupa Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Pra tá bem da boca Tem que ir à luta Voltar pra quebrar Não deixar parar Tô de esperando Coração aberto Chega mais pra perto Pra gente cantar Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida Tô de bem com a roupa Tô de bem com a roupa Tô feliz pra burro Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô assim com o mundo Se ficar de bode Você se esporte Se ficar à toa A vida é boa Se faz corpo um homem Alguém te engole Ficar de preguiça Tô de bem com a roupa 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 Tô feliz pra burro Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô assim com o mundo Tô de bem com a roupa Tô de bem com a roupa Tô de bem com a roupa Tô feliz pra burro Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô assim com o mundo Pra tá bem da boca Tem que ir à luta Voltar pra quebrar Não deixar parar Tô te esperando, coração aberto Chega mais pra perto pra gente cantar Se ficar de bode, você se explode Se ficar à toa, a vida voa Se faz corpo move, alguém te engole Ficar de preguiça, a vida toda enguiça E acabou?